Nós estamos com o Jardel Despachante Médico, é acriano de Sena Madureira e ajudando os acrianos. Bom dia! Olá, bom dia meu querido! Eu sou o Jardel de Souza Tamborini, conhecido na cidade como Jardel Despachante Médico E hoje nós temos essa empresa maravilhosa, onde atendemos aproximadamente 150, 200 famílias por dia E eu me sinto muito lisonjeado em as pessoas acreditarem na nossa empresa E nos procurar cada dia, cada família diferente, procurar para conhecer o nosso trabalho Hoje nossa empresa tem aproximadamente 5 anos no mercado Chegamos a um total de 45.346 famílias cadastradas conosco Abrangendo o estado do Acre, abrangendo o estado do Amazonas, Rondônia e uma boa parte da Bolívia E isso eu só tenho que agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui E isso para mim é muito gratificante E a nossa empresa hoje está expandindo Nós temos hoje, dentro da nossa empresa já, a Nexo aqui nós temos laboratório Que é o nosso laboratório Lúcio Brasil Nós temos um centro ginecológico E nós temos o despachante aqui, onde a gente faz, a gente encaminha todos os colegas, parceiros que os colegas Precisou de uma assistência médica nessa área, procura o despachante, é assim? É assim que funciona, aí eles me procuram, qual é o papel do despachante? Ele, o paciente liga para o Jardel, o Jardel procura o melhor preço para o cliente O melhor médico O melhor médico, a melhor clínica E nós facilitamos o agendamento para ele com desconto Enfim, o cliente desliga e ele faz todo o procedimento sem se preocupar com nada Todo quem faz é o despachante, que faz todo esse roteiro do cliente Para que ele fique feliz e realizado com o que ele veio fazer O Jardel, tem uma logística que você oferece também para o pessoal da zona rural, né? Isso, o pessoal da zona rural a gente tenta ser mais ágil Porque quando ele vem da zona rural, ele já vem preocupado Como é que ele vai encontrar a clínica, onde ele vai fazer os exames Então ele já está debilitado, ele chega aqui já com aquela preocupação Então a gente tem que atender com mais carinho Ver esse lado dele, porque o cliente da zona rural, a maioria deles não sabe Onde é cada clínica, onde é que funciona isso ou aquilo Então o Jardel, ele facilita esse sistema para ele Para que ele saia daqui já realizado É como se fosse um despachante de veículos Para emplacar, a mesma coisa É a mesma coisa, só que é na área da saúde Muito bem, e agora você também fez uma parceria Está ajudando o Rio Branco Futebol Clube no Campeonato Brasileiro É isso aí, a gente, como lá dentro do Rio Branco Nós temos muitos colegas, né? Veterano E alguns deles me procuraram, né? E pediram o meu apoio E hoje eu me sinto lisonjeado em estar ao lado de vocês, né? O Rio Branco Clube Centenário Disputando o Campeonato Brasileiro Então a gente está dando esse apoio para eles, né? Porque são pessoas que precisam São pessoas que... Presidente Neto Alencar, né? Isso! Então eles me procuraram, né? E precisaram do meu apoio E como a nossa empresa, graças a Deus, é uma empresa bem conceituada no estado do Acre A gente resolveu dar esse apoio para o clube E eu estou à disposição, não só eu Como toda empresa Que está aqui situada, né? Dar suporte ao clube Esse é o meu compromisso com cada um de vocês Muito bem, então nós agradecemos a atenção do Jardel E você já sabe, qualquer problema médico Procure o despachante No 999-56-6420 E 999-79-6676 Se precisar de qualquer exame Qualquer consulta É só entrar em contato conosco Que a gente está aqui para realizar a sua consulta Com preço mais baixo Com qualidade E eficiência Eu estou aqui à disposição de cada um Acreano Obrigado 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 Obrigado.